Ó, puxou a scout agora. Ele fez banho ou impressão minha? Ele fez banho. Jogou, é o Fallen. Mas ele fez banizinho. Provavelmente abriu o menu lá do hack e colocou o banho. Verificou se eu não tava olhando. É isso mesmo. O safado ainda verificou se eu tava indo pro outro lado. Meu pai. Sacanagem, de verdade, mano. Chamei o cara pra jogar legit. O cara cheita. Um monte de gente comentou no vídeo da entrevista com ele. E que ele não jogava bem sem tá com o hack. Eu dou a chance do cara jogar legit. Ele faz isso. Aí é sacanagem. Alguns dias atrás, eu chamei o Gacela pra jogar um competitivo legit. Por que eu tomei essa decisão? O Gacela, pra quem não sabe, é aquele hacker rico que eu fiz uma entrevista com ele há um mês. E naquele vídeo, ele reclamou de várias pessoas que chamam ele de ruim. Ele dizia que jogava apenas HVH. E que não era ruim. Que legit jogava bem. Que legit chegou, acho que até o Águia 2 Supremo. Não tenho certeza. Ele meio que rebateu essa crítica. Que a maioria da comunidade faz. E eu dei a oportunidade de ele jogar um competitivo comigo legit. Ele chamou dois amigos. Um dos dois amigos, eu tenho certeza absoluta que tava cheatado. Eu não vi demo, não vi nada. Mas só pelo andar da partilha, assim. Mano, ninguém dá bala de scout. Todo round sem parar. Enfim. Mas, de verdade, pros dois amigos dele, eu tô cagando e andando. O meu convite foi pro Gacela, pra ele jogar legit, pra ele mostrar pra rapaziada que sim, ele joga bem, que ele sabe jogar sem hack. Só que eu desconfio, sim, que ele cheatou. Principalmente ali pro CT. Eu não vi nada na tela dele que realmente me deu essa desconfiança. O que eu estranhei foi o pistol que eu fiquei FK, mas eu voltei, ele tinha feito 4K, de revólver. Aparentemente. Uma hora parecia que ele tava deslizando. É, e... Ele começou a jogar muito bem de CT e de terra e ele tava jogando muito mal. Pelo menos na minha opinião. Vários comentários o acusaram de estar cheatando. Muitas pessoas falaram que sim, ele tava cheatando, porque ele não jogou legit. E eu quero ver, rapaziada. Eu quero ver, eu vou baixar aqui a demo e eu vou analisar com vocês a tela do Gacela. Ele não jogou na conta dele. Ele jogou em uma outra conta, o que já é um pouco suspeito. Eu não sou um grande avaiador pra dar certeza se o cara é cheatado ou não. Então, óbvio que são casos e casos. Tem casos que, mano, é óbvio que ele tá cheatado. Tem alguns casos que, pô, dá pra acreditar que não. Mas eu queria ajudar de vocês, então vamos assistir aqui a demo. Vamos ver round por round do Gacela. E descobrir se ele, pô, realmente aceitou como jogar legit. Ou ele tentou fazer algo aí por baixo dos panos. Se vocês apoiam vídeo desse tipo, deixem um like. Até um tempo atrás no canal eu fazia vários vídeos de Overwatch, de fiscalização. Vocês gostavam muito, sempre um feedback excepcional. Então, se vocês querem que eu volte com esse tipo de vídeo, deixem um like, cara. O like é muito importante, me ajuda demais. Enfim, vamos lá. Vamos pra avaliação. Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro1337 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade. No caso, uma M9, uma Baioneta e uma Flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes, Insane.gg. O link está na descrição. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s do Doppler, para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. Carregando a demo, rapaziada. Vamos ver lá. Vamos ver se ele estava bem, se ele estava tecido ou não. Estava apinadinho, acertou ali uma bala. Às vezes parece ser algo muito mecânico, só que pode ser da demo, tá, rapaziada? Pode ser da demo. E no vídeo ele estava um pouco lagado. Então, assim, não dá para só... Aí abriu o dedinho. Aí abriu já sabendo onde o cara estava. É, não sei. Não sei. Mano, eu vou tentar defender ele ao máximo. Mesmo achando que sim, ele cheatou. Até o final eu vou tentar defender ele ao máximo, assim. Howl de Pistol. Eu lembrei que eu estava passando das caos. Não sei se ele seguiu. Para o Tech-9. Ó, comeu. Deu o pre-firezão. Não sei se deu para ver antes o cara. Ele marcando ali os pixels. Será que ele estava de wall, mano? Ó, o pai trocando. Eu sei que ele vai comer e vai estraçarar os caras de Tech-9, mano. Isso eu lembro. Isso eu lembro que aconteceu. Mano, não sei se apareceu na tela. Vamos voltar. Vamos voltar essa parte, porque eu acho que o cara não apareceu na tela dele, mano. Ele já chegou atirando. Ok, pode ter sido pre-fire. Eu vou defender. Eu sou advogado do diabo aqui. Pode ter sido um pre-firezão. Mas eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Olha, ele deu uma olhada ali para o L. Como se ele... É, já ficou suspeito, mano. Mas vamos continuar assistindo. Vai comer ele com a gente. O cara foi rato. Não sei se fez barulho. Ele olhando ali nada com nada. Mano, ele não olhou nada. Não olhou nenhum pixel. Bangou. Mas ali ele se pá já tinha informação que o cara estava realmente no rato. E o shit pegou na faca. Beleza. Safe. Aí ele puxou a scout. Vamos ver. Mano, que timing para voltar a olhar a janela, hein, mano. Ele estava dual. Eu tenho certeza que ele estava dual. Quando o cara joga mesmo, tá ligado? Ele crava um pouquinho a janela para ver se o cara vai aparecer. Aqui, prestem atenção. Ele vai cravar a janela. Ó, cravou. Mirou nada com nada. Aí tirou a mira. Foi o L. Daqui a pouco, ó. Ele vai começar a voltar com tudo. Porque ele sabe que o cara vai aparecer, ó. Viu? Sacou? Ah, tá dual. Eu tenho certeza. Mano, não tá dual não. Vou defender. Não tá dual não, rapaziada. Esse é o famoso timing. Esse é o famoso... Não é dual. Eu tô falando. Não é dual não. É timing. É timing. Eu tenho probleminha. Aí é foda, velho. Aí, ó. Abriu certinho. É, tá dual. Eu tenho certeza que ele tá dual, mano. Filha da mãe, cara. Ó. Meu pai amado. Tava dual. Isso é um fato. Eu acho, né? Tenho 98%. Vamos tentar confirmar os 2%. Vai. Jogou de AK. Indo meio ali com o Gambit. O cara bangou. Meio caseirão. Ele abrindo lá, ó. Aí ele sabe que tem L. Ele sabe que tem L, ó. Ele sabe. Ele sabe que tem L. Ó. O cara nem apareceu na tela dele. O cara não apareceu na tela dele. O cara passou Moscou. Que safado, mano. E eu abrindo o Bombe. Aí ele volta pra marcar. Porque ele sabe que o cara tá vindo rato, ó. Pô, se tentou legitar, legitou mal. Se tentou legitar, legitou mal. Próximo destino. Bombe site B. Não checa pixel nenhum. Os cara nem vão, olhou. Os cara nem vão, olhou. Aí ele sabe que tem costa. Ó. Ele sabe que tem costa. Óbvio. O cara rushou rato e me matou. Tá ligado? Mas até aí é ok. Só que assim. Ele ignorou todos os outros pixels. Todos. 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 Ó. Vai plantar. Felipão entrou ali no mercado. Limpou. Beleza. God. Ele tá mirando em carninho. Deve ter dado aquela parada pra configurar. Mais um. Ele tá só fazendo nada com nada. Ah, tá. Essa parte aqui eu lembro. Ele falou... Lembrei. Lembrei. No vídeo ele falou que tava colocando a bind pra bunar no scroll. E aí eu brincando com ele. Falei, ah, você sabe bunar? Aí ele começou a tentar. Agora, que tá suspeito, tá suspeito, rapaziada. E aí é ok, né? O time dele morreu. Ele tinha informação. Ele tá de wall. Ele sabe exatamente, ó. Ele sabe exatamente. Prefire horrível. Tenebroso. Eu levei ali o outro. Esse round eu joguei muito. Esse round eu lembro que eu joguei muito. CT. Volta a ver, vamos botar a ver. Ah, mas já tamo na rajada, velho. Peguei aqui. Volta a ver, volta a ver. É, então. Mano. Ninguém faz essa movimentação. Ninguém faz esse strafe, ligado? Não sei se ele tava tentando legitar. Se tava, tava muito mal. Ele não joga bem. Ele não joga bem. Desculpa, mas ele não joga bem. E nada contra, tá? Cara, porra. Paulinho é meu amigo e eu também falo na cara. Não joga bem. Mas esse daqui é pior. Esse daqui tá muito errado, mano. Esse daqui tá muito errado. Ele não tava legítimo. Aqui ele tava de wall. Wall não via em bote, não via em lock. Berrou o pizinho também não. Mas o wall tava, tava tendo. O wall tava tendo, ó. Ó. Esse pique aí, mano. Já sabendo que o cara ia arruxar. Normalmente não se crava ali. Normalmente se crava na parte de baixo pra pegar um pulinho. Ou na esquerda o cara subir no van. Ali não é tão comum não. Errou. Faltou sócio de mira. E tomou duro, esquece. Vamos ver aqui, ó. Tá dele com o soco. Fica toda travada. Vindo de costa. Tô entendendo. É nada. Ó, levei um. Ele crava, mano. Nada com nada, véi. Olha como que ele fica meio abertaço. Ele sabe que o mano subiu lá. Ele vai fazer... Mano. Um bagulho bem esquisito, ó. Ah, não. É umas paradas muito esquisitas. Ele já recua sabendo que o cara pode pular ali do Moscou e aparecer, ó. Faz uma bangnada não a ver com nada. E, ó, ele vai atrás do cara. Ele sabe que o CT tem ali. Ele sabe. Tá chamando. Sabe que tem um de baixo. De baixo não oferece perigo. E eu tava jogando de novo, mano. Eu tava mitando de novo. Tem jungle. Tem jungle. Tem jungle. Tem jungle. Peguei. Preciso plantar, mano. Tá foda. A gente tá outro. Pode plantar, foi bom. Peguei. Ai, tá meio, tá meio, tá meio. Pô, sempre pode jogar legit, né, mano. É sacanagem. Basta chamar amigo cheatado, tem que cheatar também. Aí é foda, velho. Aí é foda. Ó, 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 ó. Ó, ó. Aquela abertura de pixel entregou, mano. Aquela abertura de pixel entregou. Foda que eu joguei um comp aí com três cheatados. Só tinha eu e o Felipão de legit. Agora o meu trânsito vai dar pra baixo. Esse foi o round que a gente perdeu. Comeu. Ó. Que diferenciado. É um... Mano, é um rolê muito diferenciado esse posicionamento. Posicionamento do jogo. Posicionamento de mira. É diferenciadíssimo. Essa conta vai ripar. Essa conta vai ripar. Olha, olha, olha como a mira vai. Agora eu quero ver. Revolver. Olhando pro chão. Mentira. Aqui ele tava trolando. Ele não girou. Ele não girou. Se ele tivesse girado eu ia perceber. Se não eu sou... Manta. Ou eu tava muito focado no meu game. Aí era troll. Eu sabia. Eu sabia que era troll. Ó, ó. Tentou atirar. Nem vi o cara e tentou atirar, mano. Meu pai, mano. Aqui eu acho que eu passei a caldo rush. Ou algo do tipo. Tava ali atrás com ele. Tava de embote. Isso não aconteceu nenhuma vez até então. Antes disso, wow, confirm it. Depois, isso foi embote. Você viu como a mirada dele segurou de uma forma muito mecânica? Robotizada. Um embote de merda. Mas foi um embote. Ó, aqui agora. Ó. Ó como... Ó, 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 ó. Eu tô falando, mano. Ele tava cheatado. Eu tinha... Mano, acabou a partida. Eu tive certeza que ele tava. Isso daqui não é legit. Isso daqui, mano. Me desculpa. Ó, puxou a scout agora. Ele fez banho, impressão minha? Ele fez banho. Jogou, eu falo, hein? Mas ele fez banizinho. Provavelmente abriu o menu lá do hack e colocou o banho. Verificou se eu não tava olhando. É isso mesmo. O safado ainda verificou se eu tava indo pro outro lado. Meu pai. Sacanagem, de verdade, mano. Deixando o cara pra jogar legit. O cara cheita. Um monte de gente comentou no vídeo da entrevista com ele que ele não jogava bem sem tá com o hack. Eu dou a chance do cara jogar legit e ele faz isso. É sacanagem. Caraca, que bizarro. E aí que ele percebeu que ficou muito escroto, tá ligado? E parou pra desligar. Quer ver? Ou não? Ou pra ativar mais coisa ainda. Ó, me embunou. E eu metendo bala ali na B. Olha isso. Na partida eu nem vi o cara falando comigo porque eu tava com... Eu jogo, né? Com o chat desabilitado, ó. Aí eu varei o mano. E eu vou mostrar pra vocês porque eu varei essa bala. Como que eu varei, tá ligado? Como que eu saber o cara tava ali. No vídeo vocês viram, mas pra quem não viu eu já mostro agora. Onde foi? Foi isso e aquilo, beleza? Aí eu fiquei marotando aqui, ó. E aí eu escutei. Escutei o cara recarregando. E aí quando eu desci, eu vou até tirar o x-ray pra vocês verem. Deu pra ver a pontinha da arma dele, ó. Até agora não, mas vai dar pra ver. Eu sabia que tinha alguém perto. Olha, beleza. Aqui não deu pra ver a pontinha da arma dele. Mas eu juro que eu não tava cheatado. Porque no vídeo deu pra ver. Já pensou eu caí no overwatch? Aí eu tô com três caras que tomaram ban. Essa é a minha jogada. Eu vi na minha tela a ponto da arma do cara. Aqui na demo não foi. A visão da demo é a visão do overwatch. Tudo deu. E eu jogando muito. E eu dando bala. Aí ele dá a volta no mundo. Ruxa, né? Porque ele sabe que não tem ninguém. Ah, esse round eu tava atelando ele. Olha como que ele já abre. Na hora eu não percebi. Ó, tem aí. Tem aí, Gacelo. Deu pra escutar. Aqui. Aqui. Ele abre com uma movimentação horrível. É um legítimo prata. E... E já sabendo onde o cara tá. Ninguém abre daquele jeito, tá ligado? Ó, matou cego, mano. Matou cego, véi. O Codivida vai morrer. Não tem muito o que fazer com o Codivida, não. Não tem muito o que fazer. Vamos pro pistol. Esse pistol fica FK. Pedi pause pros caras. Não deram o pause. Quando eu voltei, fiquei sabendo que ele tinha feito um 4K. Eu quero ver esse 4K. É agora. Ah... Não preciso falar nada, né, rapaziada? Meu pai. Ele tá tirando aquele modo rápido do revólver. E mesmo assim conseguindo acertar os tiros com precisão. Não, 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 não. Meu pai amado. Agora eu já devia estar no PC pelo que eu me lembre. Ele pegou a USP. Essa kill eu lembro que eu vi. E eu achei muito suspeita. Na hora, na hora eu percebi. Ó, essa kill aí eu percebi. E aí eu fiquei gritando pra ele que não tem kit. De verdade, rapaziada. De verdade mesmo. Me senti traído, pai. Tipo assim, eu dei a chance, tá ligado? Eu dei a chance do... Não tem como denunciar, não? Eu queria denunciar esses manos, mas enfim. Eu dei o espaço pra ele falar. Fiz a entrevista. Deixei ele falar tudo o que ele queria. Chamei pro Compilegit pra... Enfim. Quem é um cara que é amigo meu, eu gosto dele. Mas vacilou, mano. Vacilou. Eu vou falar o quê? Cheitou. Mais uma vez aqui, ó. Pra mostrar. Eu realmente consegui ver a ponta da arma do cara, rapaziada. Essa é a gravação original da minha tela. Vocês podem ver minha resolução aqui e tudo. Ó, viu? Viu? Aqui dá pra ver. Ó a pontinha ali. Foi fofinho, o cara foi fofinho. É isso. Rapaziada, mano. Eu sei que dá espaço pra cheater. A parada, tá ligada? Meio complicada. Mas eu sou amigo do cara. Eu simplesmente falei, mano. Vamos jogar Legit. E enfim. Não tenho culpa nenhuma disso. Isso acontece? Fazer o quê? Enfim. Deem opinião nos comentários. Mas acho que não precisa de opinião. Tá? Mais do que claro. Imbot. The Hope. Uau. Tudo. Lembrando, todos os dias aqui no canal. Opa, show 1337. Dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade. Relacionado ao CSGO. Esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva. Ative o sininho. E passe aqui todos os dias. Às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Muito obrigado por quem achou até o final. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Continua. 3, 3, 7. Fá. Dois. Dois. Calm, but the template bit strong when I pencil it.